Então, tem uma série de coisas que a gente precisa saber e que a gente não pode confiar só no radiologista, que às vezes não lêem todas as informações do teu laudo. Então, assim, eu acho que a ressonância foi utilizado de águas nisso, até para diagnóstico, para não só para quando ele já vem cirúrgico, para diagnóstico, para melhorar a curácia da biópsia, para aprendizia, o módulo, etc. Então, assim, a ressonância a gente faz três fases hoje em dia, o protocolo, que antes era multiparamétrica, etc. Hoje, a gente está tentando simplificar tempo de salva, de ressonância, evitar os contrastes. Então, hoje em dia, a multiparamétrica a gente faz com T2, que é para ver anatomia, com a difusão, que é para ver biologia, e contraste, que é para ver vascularização da lesão. Entendeu? Para a gente, o que que interessa é saber a diferença entre T3 e T2, na hora da nossa cirurgia, saber se tem extensão, extrecapsular, para eu preservar mais ou menos do mesmo, e, ou seja, o estadiamento melhor. Tá certo? E também ele serve para visualizar tumores mais agressivos, para calcular volântica de terapia, ou para escolher tratamentos mais focais, raiva, por terapia, etc. Entendeu? Então, a pergunta é o seguinte, por que não usar ressonância? Porque, na verdade, assim, se você perguntar para cirurgiões se fazem ressonância em todos os pacientes ou não, ainda tem uma discussão até recente. Entendeu? Então, hoje, no meu consultório, eu faço ressonância antes de todas as biópsias. Acho que é fundamental. Tá certo? Ou seja, todos os meus pacientes hoje têm ressonância. Só que o estudo que mostrou isso, de ressonância para todas as biópsias, foi agora, desse ano, tem um MRI first, tem um precision trial, então, assim, são estudos que mostraram que fazer ressonância antes de biópsia, de pacientes virgens de biópsia, tem vantagem. Até então, que tinha no guideline, o guideline só mostrava o seguinte, que a ressonância deveria ser feita para pacientes que fizeram uma biópsia e ver o negativo, e você iria fazer uma segunda biópsia, só que agora mudou, o protocolo vai dar o número, mudou. Então, o T2 é a sequência ideal para você identificar o tumor, tá certo? E previser se tem extensão extracapsular ou não, tá certo? Então, quais são as dicas? Se ele tem, assim, uma ampla área de contato uma cápsula provavelmente vai ter extensão. Se ele tem um abalamento da cápsula, também pode ter extensão. Uma disruptura da cápsula também vai ter extensão. Vou mostrar para vocês a diferença aqui. Tá vendo aqui, ó, margens irregulares, contornos irregulares, tá certo? uma margem não definida. Se você tem invasão de gordura periprostática com a obliteração da vesícula seminal, tá certo? Ou seja, você mede gordura dentro da próstata. Isso aqui é muito fácil para você dizer, olha, tem extensão extracapsular, tá certo? Ó, tumor invadindo o vesícula seminal, tá entrando dentro da vesícula seminal. Ou espessamento difuso de vesícula seminal, tá certo? Com massas intraluminais. Isso aqui é o quê? É doença, invasão grosseira de vesícula seminal. Entretanto, no dia a dia, não é muito assim, né? A gente vê muita lesão pequena realmente que a gente não consegue determinar, não apresenta essas características. Então, assim, o que a gente precisa saber? Que a ressonância não detecta extensão extracapsular micróscórica, não detecta. Não tem como. Então, isso aqui, o valor preditivo positivo, ó, contato da cápsula maior do que um centímetro, cinquenta e sete por cento de margem. Contato da cápsula maior do que dois centímetros, oitenta e um por cento de atração extracapsular. Bom, abaulamento, margens irregulares, até massa periprostática, você vai aumentando a probabilidade de ter extensão da doença, tá certo? Se a gente colocar um gráficozinho, outra fica mais fácil. Contato da cápsula, abaulamento, escultura, margens não definidas, contornos irregulares, invasão. Isso vai aumentando pra desde uma extensão microscópica pra uma extensão mais grosseira, mais anatômica. E aquela ressonância que você não consegue ver, essas alterações mais grosseiras, ou a sensibilidade de extensão microscópica extracapsular é 39%, ou seja, 40% de extensão extracapsular é somente dizer. E invasão de vesícula seminária, ela só vai acertar em 33%, tá certo? Então, é muito pequeno, tá bom? Então, a acurácia, se eu tiver a maioria dos estudos, né, ainda é baixo. Tem estudo que chegou a 91%, 100%, mas, óbvio que a gente tem alguns estudos que não dá pra confiar, mas em média, é isso aqui, 40%, 30%, 40%. Então, assim, o que que tá errado? A gente não pode confiar na ressonância, até porque eu falei pra vocês, o corte na ressonância é 2,5mm, 3mm, então, assim, é um espaço bem considerável pra, de um corte pra outro, entendeu? Sendo que, atualmente, o melhor, o padrão ouro, pra você definir se vai fazer uma extensão, se vai fazer uma preservação ou não desse teu fecho, são parâmetros clínicos. O melhor nomograma, que é o mais fácil, que tá disponibilizado na internet, foi o, é o Prece, que ele, ele, ele foi desenvolvido pelo, baseado nos casos do professor Patel, então, as seguintes, que publicou isso, tipo o Bernardo Rô, como o Rafael também tá nessa publicação, e o que é interessante, que você entra online no site, é prece.it, eu acho, é, que tá, os testes estão hospedados na Itália, na Universidade Módera, e você coloca exatamente o percentual no ápice lateral de cada fragmento, você coloca o percentual em cada fragmento, coloca o PSA, aí ele vai te dizer, a probabilidade de extensão no ápice direito é de tantos porcento, a probabilidade no médio direito é de tantos porcento, ele não só diz a probabilidade de extensão, mas ele diz a probabilidade em cada área, eu acho que é um problema bem interessante. E, se você coloca a ressonância com os parâmetros clínicos, ele melhora muito pouco, então, assim, tem um estudo que diz que melhora, tem um estudo que diz que não melhora. Então, assim, só pra vocês terem ideia, ó, só com parâmetros clínicos e com a ressonância. Então, assim, melhorou qualquer coisa, 0,69, a área de baixo da corpo, 0,69, tá 0,77 nesse estudo, e tem muitos que foram negativos. E, pra quem falou, a ressonância não fez diferença nenhuma, tá certo? Então, como mensagem, uma ressonância duvidosa não deve mudar a tua estratégia terapêutica, você deve utilizar, nesses casos, os parâmetros clínicos. E a experiência do radiologista é muito importante, tá? Pra vocês terem uma ideia. Como é que vocês têm uma forma de saber se o teu serviço de radiologia é bom ou não tão bom? É ver o percentual de PI-RADS-3. O que é o PI-RADS-3? PI-RADS-1 e 2 é provavelmente benigno. O 4 e 5 é provavelmente maligno. O PI-RADS-3, ele tá dizendo o seguinte, ó, não sei se é benigno, não sei, não tá claro se é benigno ou maligno. Então, assim, é mais que uma dúvida, é dúvida. Se você tem mais de 15% de PI-RADS-3 no teu serviço, provavelmente você precisa revisar teus laus, tá certo? Conversar com um radiologista, tá certo? Aqueles guidelines, né? Então, assim, o... O guideline, ele trazia que não precisa de ressonância pra doença de baixo nível, localizada, tá certo? Só que a ressonância, que é multiparamétrica, vai com o traste e demora 40, 50 minutos de sala, uma hora, o paciente fazendo, fazendo... Ocupando aquela sala e o traste é caro. Então, o que que estão tentando fazer? Facilitar esse protocolo. Tirar o contraste e fazer, ao invés de multiparamétrico, uma ressonância biparamétrica, tá certo? E a ressonância biparamétrica, o objetivo é diminuir o tempo, que vai de 50 minutos pra 15 minutos o exame, diminuir o custo, diminuir o logístico. Então, assim, é... Eu consigo baratear o exame, o biparamétrico, até pra oferecer pra mais pacientes com um custo mais baixo. Vocês sabem quanto custa a ressonância nos Estados Unidos? Um paciente, se ele for pagar particular? 5 mil dólares. Então, assim, é muito caro a ressonância. Aqui no Brasil é muito mais barato, então a gente faz muito mais ressonância até do que nos Estados Unidos. Os radiologistas aqui têm experiência muito boa com ressonância. E aqui, mostrando o seguinte, a ressonância biparamétrica parece ter os mesmos, um pouco de diferença, um pouco inferior, óbvio, mas parece ter os mesmos resultados pra identificar nódulo, pra classificar aquele nódulo. Então, Paulo, você ainda pede a multiparamétrica ou você já tá pedindo a biparamétrica? Biparamétrica não tá... não tem protocolo, isso aqui são estudos, são pesquisas, entendeu? Então, assim, se eu quiser fazer uma biparamétrica, eu até posso pedir, mas não é good standard, entendeu? Mas antes da biópsia, hoje, qualquer biópsia, a primeira biópsia já pede a... Eu já peço a ressonância. Múltiparamétrica. Múltiparamétrica. É, senão se não coloca o protocolo de próstata. Porque se você coloca a multiparamétrica, não peguei o que eu falo, eu faço ressonância a pé, eu vim cá, eu botei entre parênteses, protocolo de próstata, assim, porque se não correr, eu coloco. Se você colocar ressonância, o multiparamétrica, algumas clínicas falam assim, óh, isso aqui não tá no hall, você precisa pagar mais R$800, R$1.000, entendeu? É, legal. Então, eu boto o ressonância, eu faço isso porque ele facilita, entendeu? Porque na verdade, a multiparamétrica mesmo era mais cara porque ele tinha que fazer espectroscopia, só que agora não precisa mais, a versão 2, agora é a 2.1, né? A segunda versão e a terceira já não precisa mais de... Não precisa mais, entendeu? De espectroscopia. Isso aí é do... Não precisa mais de... Não precisa mais. Não precisa mais. E agora, tá com fácil fazer? Então, assim, com relação a bi-paramétrica e multi-paramétrica, eu acho que a gente tem que... Outra coisa que vai entrar no cenário clínico, não sei em quanto tempo, é o ultrassom multi-paramétrico. Ultrassom convencional, ele não consegue descrever o nolo, mas hoje a gente tem elastografia, tem também ultrassom contrastado e já tem estudos com ultrassom multi-paramétrico, ou seja, você juntando todas essas ferramentas, você consegue delimitar um módulo direitinho, descrever com um certo problema de acurácia e talvez até baratear no futuro esses exames, tá certo? Com relação ao planejamento cirúrgico, impressão 3D, eu acho que eu fiz alguns casos impressão 3D, a gente teve a felicidade de ser capa do European Neurology, já tem uns 3 meses atrás com o nosso estudo. Só que, pra próstata, eu acho que não vale a pena impressão, reconstrução, porque a ressonância tem sua limitação. Se você tem uma doença grosseira e consegue ter aquele módulo, você consegue até interir e etc. Na prática, isso aqui vai ajudar muita coisa, não sei, não tem resposta dos estudos que tem uma série de viéses, são poucos casos e tem muita de invaidade também de quem está fazendo, acho que é a vantagem, não sei eu. O planejamento cirúrgico está na efetora do plástico, eu acho fundamental, mas pra próstata eu não estou convencido, até pela limitação que eu já falei pra você, da própria ressonância. Então assim, você pode imprimir um módulo de silicone, um módulo de silicone desse no Brasil, são 3, 4 mil reais, pra quê? Pra te mostrar onde ele está a bolinha ali, não sei se compensa. Só que teoricamente você diminui, outra coisa que a gente tem em mente, a ressonância, ela subestadia o tamanho da doença, tá certo? Tem estudos que comparam ressonância com PET ressonância. O PET ressonância sempre mostra maior volume de doença do que a própria ressonância, entendeu? Esse é o caso meu, real, aqui está o que a ressonância me mostrou, é esse módulo aqui, tá certo? Quando eu obvidei esse paciente, olha o tanto de doença, extensão extracapsular, invasão de um peso seminal, tá certo? E lateral, ou seja, o que eu tive aqui? Imagem positiva, tá certo? E em uma biópsia aqui, eu estava mostrando o 2.1.6 e o 2.1.8 depois, entendeu? Então assim, aqui eu, realmente assim, a gente foi confiar plenamente na ressonância e acabou que o cérebro realmente pode aumentar mais imagem positiva. Outra coisa que eles estão fazendo é tentar, ainda a realidade aumentada, né? Você colocar essa reconstrução dentro do teu console robótico, que eu já fiz também, não acho vantagem ainda, mas no futuro talvez isso melhore. Esse ajuste, não é um ajuste automático, sempre precisa ficar alguém no computador com o mouse 3D reposicionando, porque a inteligência da câmera não é suficiente para ficar reposicionando automaticamente. Então tem um nível de erro ainda em cima disso. Outra coisa do planejamento que a gente precisa fazer. Info nodo. Precisa saber se tem info nodo positivo ou não. E como eu falei para vocês, a ressonância acrescenta quando você vê alguma coisa mais grosseira. Acho que o PSMA, que é um exame grave recidivo, tem sido cada vez mais feito no pré-operatório. Eu acho que vale a pena, talvez, para pacientes de alto risco fazer o PSMA, para quem tem condição. Eu acho que em São Paulo tem-se feito muito o PSMA, até às vezes o desnecessário. Hoje em São Paulo, o paciente chega no lugar, se o próximo vai fazer o PSMA. Vai fazer o PSMA, vai fazer o PSMA. Vai fazer o PSMA. É um exame grave. De forma que o melhor, a melhor forma de predizir, se tem invasão de infonodo ou não, são nomogramas clínicos. Então, aqui tem vários homogramas. Esse aqui é uma atualização do homograma do migante, uma atualização do homograma dele. Então, assim, pegando um ponto de corte de 7% de risco, ele evitou 60% das linfoderectomias estrequidas e perdeu apenas 1,6% dos linfomodos. Tá certo? Óbvio que seria um estudo, não sei se em condições reais a gente conseguiria reproduzir isso. Entendeu? É... Dissecção de resgate, não acho que foi falado, eu perdi algo nesse ano, infelizmente, mas... Infoderectomy de resgate, o que os guidelines falam é que até hoje a gente não tem estudo que comprova a eficácia desse infoderectomy de resgate. A gente pode até estar baixando o PSA ali temporariamente, agora a gente não sabe se só no prazo está melhorando a sua vida dos pacientes ou está melhorando a qualidade de vida em longo prazo. Para determinar isso, para fazer um planejamento, a gente tem PET de colina, PET de PSMA, tem o de mioflossincovina, que é o FSBC, né? Tem vários tipos de PET, né? Bombezinha, tem radionocrítico... Só que na prática, o que pegou? Tem... Na Europa ainda se utilizava muito, nos Estados Unidos, o PET de colina e o PSMA. O PSMA, ele é melhor do que o de colina em todos os aspectos, só que colina é mais barato. A sensibilidade do PET de colina com o PSA acima de 2 é muito parecida com a do PSMA. Então, alguns guidelines ainda falam assim, ah, se você tem PET de colina com o PSA acima de 2, pode utilizar, não tem problema. Só que... E aqui é o percentual. Vejam só. 42% dos pacientes com o PSA abaixo de 0,2 já positivam o PSMA. Ou seja, o paciente nem teve recorrência bioquímica, como o clássico, já tem PSMA positivo. Tem um paciente meu com o PSA de 0,18, começou a subir. 0,18, é oncologista. Vai fazer um PSMA. Cara, vai fazer, vai dar negativo. Não faz, não. Veio positivo. É bem caro. Mas assim, se eu tivesse esperado 2 meses ou 3 meses, eu ia fazer diferença, eu ia fazer o PSMA. E eu ia ter um percentual de acerto maior. Tá certo? Eu falo com ele. Se for 3 meses, o PSA a gente faz. O que não lhe fez, o outro estava bem ansioso. O que é interessante falar de PSMA, né? Essa frase aqui é muito boa. Quanto mais você ver, mais você está perdendo. Se você tem um infonodo positivo, o PSMA quer ser um infonodo positivo, é possível que venha mais 2 ou 3 infonodos positivos na tua linfodermectomia. Se você tem 3, isso já aumenta para 6 a 9. Ou seja, quanto mais infonodos positivos você tem, maior a chance da doença ser bem maior do que o que você está vendo. Tá certo? E isso, o PET de PSMA, ele perde menos do que o de colina. Tá certo? Ou seja, quanto maior o número de infonodos, maior o número de infonodos que eu não estou vendo no PSMA. Tá certo? Então, ainda tem o seguinte. Se eu tenho um infonodo de um mado, só que acende no PSMA, 12,5% dos pacientes vão ter infonodos do outro lado. E 81% dos infonodos tem infonodos positivos regional naquela localização. Ou seja, sempre eu vou ter um ou outro infonodo positivo ali no desse lado. Entendeu? É... Então, aqui... O PSMA... Deixa eu ver aqui... Cadillane Europeu de 2019. O PSMA, se o PSA está entre 0, 2 e 1. Acima de 1, você pode fazer colina ou PSMA. Só que no Brasil, acho que não tem colina, né? Nunca teve colina. Acho que tinha na Argentina. Acho que aqui não tem mais. É... 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 Outra coisa. Olha só. A maior série que tem aqui do... É do Brigante. 131 pacientes. Um PSMA positivo e ele fez uma infonodonectomia de resgate. Quantos porcento negativaram o PSA? Colocou para baixo da 2. 50%. Metade só. Tá certo? E aqui do Carmes, que é da Meio Clinic, 80%. Esse aqui foi o que conseguiu mais. Desses... Desses que zeraram, 75% vai recorrer em 5 anos. Então, a gente tá baixando ali, temporariamente, na grande maioria. Ou seja, igual a Dilma, 75% e 50%. Então, é... A grande maioria vai recorrer. Só que... Será que a gente tá conseguindo retardar o hormônio? Retardar, não sei... É... Abiraterona, etc. Retardando o tratamento desses pacientes. A grande maioria dos pacientes que operam em muitos casos. O PSA volta a subir dentro de 6 meses. 6 meses, o homem já tá subindo de novo. Então, com base nesses estudos... É... Não sei se... Existe hoje um nomograma da publicação do Brigante, ele pegou 800, juntou toda essa casa jurídica, tá certo? Que hoje, eles falam o seguinte. Tem como você calcular isso. E... O ideal, hoje, é você ter até 3 linfonodos positivos no PET, limitados a pelve do paciente. Ah, eu tenho um linfonodo retoperitoneal. Não faça. O que você vai fazer, o PSA vai se manter ou vai subir. Entendeu? Não... Não... Não adianta. Entendeu? Então, se até 3 linfonodos, é... 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 Não só muito paciente, montando o inheritório... É possível você indicar uma lenta rectometria de resgate para esse paciente. Ontem eu operei com um paciente que fez prostatectomia, fez radioterapia. O PSA dele estava em 3.6, aí que o PET começou a positivar. A gente fez anestetomia ontem, então tiramos um... O lênfonodo, não sei o que vai acontecer desse paciente porque o PSA dele tá muito alto. Então, quanto também menor o tempo de duplicação, o tempo de duplicação menor do que seis meses, é ruim, é um paciente que não é um candidato muito bom, tá certo? Outra forma de encontrar o infonodo, isso é um problema, pega o PSNA, acendeu o infonodo, mas na hora da cirurgia ele se encontra, tá certo? Então, principalmente um infonodo, aí da voadora, do médio reto, é difícil encontrar, porque tem voododo ali pra caramba. Alguns cirurgiões têm feito a estratégia de pedir pro radiologista colocar um limpo metálico lá, pra localizar mais fácil. Esse estudo alemão, de verdade, são esses resultados, com cirurgia aberta, ele colocou marcador, e com medicina nuclear, ele colocava probe, e acendia exatamente naquele infonodo, ele conseguia identificar, porque é muito frustrante você indicar uma cirurgia dessa, que tem um custo, geralmente vai fazer robótico, ou vai marcar, vai fazer robótico, e o infonodo vir negativo. Será que ele veio negativo? Porque eu esqueci o infonodo? Ou porque foi um falso positivo do PSNA? Que pode acontecer também, entendeu? Então, assim, como garantir que aquele infonodo foi retirado? Você vai ter que fazer outro PSNA, mais cinco mil reais, pra ver se realmente ainda tá acendendo ou não. Então, assim, é um problema que a gente realmente não sabe se tem vantagem de estar fazendo empiricamente ainda. Tá bom? Então, assim, com relação a essa hora, isso que eu tinha pra falar pra vocês, pessoas que intereseiam, eu obrigado pela atenção, se tiver tempo, a gente fala mais. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração? Vamos avançar, então. Quem faz ressonância aqui, antes de pedir biópsia? Antes de pedir biópsia, sempre? Sempre. Antes de pedir biópsia, sempre.